Música Foi só para dar um spoiler da apresentação. Bom dia, pessoal. Obrigada, Gabriel, pelo convite para estar aqui hoje. Bom, então, como ele falou, eu sou a Maria Clara Batalha, sou gerente de e-commerce da Mondeliz. Para quem não conhece a Mondeliz de nome, provavelmente já comeu algum dos nossos produtos. Então, a Mondeliz é dona das marcas Tang, Lacta, Belvita, Clube Social, Halls, Trident e Ório, entre outras marcas centenárias e muito conhecidas de vocês. E hoje eu vim falar um pouquinho da transformação digital que a Mondeliz está passando. O tema da minha palestra parece um pouco um tema de TCC, mas eu acho que é um assunto muito interessante para vocês verem como uma empresa, mesmo do tamanho da Mondeliz, com todas as complexidades que tem, de marcas, de ter uma estrutura global, conseguiu inserir o digital e, consequentemente, depois o e-commerce dentro da sua estrutura. Então, eu começo falando de uma frase do Charles Darwin que eu gosto muito, que não são os mais fortes que sobrevivem, não são os mais inteligentes, são aqueles que se adaptam mais. É duvidoso se a origem dessa frase é mesmo do Charles Darwin. Eu andei pesquisando, não tenho muita certeza se é dele mesmo, mas eu tenho certeza que essa frase é real e que agora vocês devem estar pensando em algumas empresas que eram fortes, que eram inteligentes e tal, mas não conseguiram se adaptar ao mercado. E, por outro lado, também tem um número gigante de empresas que se adaptaram. Então, eu lembro de alguns anos atrás, eu pensando sobre o Facebook, eu falei assim, nossa, mas como o Facebook é uma empresa gigante, com ação, custando muito caro e tal, uma estrutura enorme, e é uma rede social que, do dia para a noite, as pessoas podem sair do Facebook e aí acabou, acabou a empresa. E aí eu me surpreendi, porque o Facebook foi se adaptando. E aí depois, recentemente, acho que esse ano eu vi eles falando sobre Facebook Space, se não me engano, que você consegue falar com as pessoas à distância, encontrar, se deslocar para outro país, etc. Tudo com realidade virtual. Então, todas as empresas estão se adaptando, não importa o tamanho, e eu acho que são elas que vão sobreviver. Aqui eu tenho um dado muito interessante da Mondelez, e eu vou chamar um convidado especial para me ajudar a falar desse dado, que é o Pedro Studart. O Pedro, ele é gerente de mídia da Mondelez, e ele participou muito dessa transformação de mídia, que foi passar de 7% que a gente investia em mídia digital, para 35% em dois anos. Então, Pedro, conta como que aconteceu esse fenômeno dentro de uma empresa como a Mondelez. Muito obrigado, Clara. Bom dia a todo mundo. Eu sou o Pedro Studart. E, bom, há dois anos atrás, eu sentei com a CMO da Mondelez para a América Latina, a Maria Mujica, e a gente parou e pensou, a gente falou, bom, a gente não está comprando mídia como o nosso consumidor consome. E, hoje em dia, está cada dia mais difícil arranjar relevância. A gente, recentemente, em Cannes, com o Facebook, viu uma apresentação chamada The Speed of Feed, que fala que cada pessoa, e eu estou falando de pessoas comuns, como todos nós aqui, não celebridades nem nada assim, tem 300 pés de conteúdo na timeline por dia. Isso significa uma estátua da liberdade por dia no seu Facebook. E não é que é só a marca que está lá. Você está competindo com as histórias dos amigos dessas pessoas, você está competindo com as fotos dos primos dessas pessoas, você está competindo com o Game of Thrones, que está no ar agora, você está competindo com 200 coisas. Então, nesse mundo, era muito, muito importante não só que a gente falasse o que o nosso consumidor quer ouvir, mas também estar no lugar onde o nosso consumidor está. E, mesmo há dois anos atrás, o digital não era o futuro, o digital já era o agora. O nosso consumidor já estava no digital. Então, a gente veio um pouco para casa e a gente falou muito com os times para entender por que, afinal, as nossas marcas não estavam no digital. E uma das principais questões que a gente viu é que é difícil testar coisas, é difícil ser inovador. Porque inovação significa testar e dar certo e dar errado. Para cada dez coisas que você tentou, nove deram errado e uma deu certo. E inovação é sobre isso, é sobre você ir descobrindo e você aprender mais. E, num cenário que a gente tem uma necessidade de resultado, 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 fica muito, muito mais difícil você ser inovador. Então, a gente sentou e a gente pensou em diversas coisas que a gente poderia fazer para ajudar a crescer esse percentual. Uma delas é um projeto, uma Digital Accelerator, que eu vou contar daqui a pouquinho, mas eu vou devolver para a Maria Clara agora. Obrigada, Pedro. Não tem como a gente não falar de e-commerce sem contar esse contexto que a Mondelez passou de dois anos passar de 7% para 35% de investimento em mídia digital. E eu acho que o mais interessante disso, e acho que por isso que a gente foi convidado também a falar aqui, é que a Mondelez não é uma empresa de tecnologia, a gente não é um Google, a gente não anda de bicicleta no meio do escritório, não. A gente é uma empresa bem tradicional, com um monte de hierarquia e etc. Então, eu acho que por isso é interessante mostrar como que a gente conseguiu ser tão disruptivo mesmo numa empresa, numa indústria muito grande. E aí eu vou listar algumas estratégias, vou listar seis estratégias de como que a gente fez isso. E a primeira delas eu começo falando assim, eu adoro essa charge, que a gente começa falando assim, eu acho que a gente precisa de uma estratégia mobile. E, na verdade, já está todo mundo ali no celular. A gente tem muita dificuldade de ver o que está acontecendo. a nossa volta. Então, às vezes, a gente fica pensando, mas o que o consumidor vai querer? O que ele vai querer? O consumidor é a gente mesmo. Então, foi preciso esse exercício de observação de quais eram os nossos hábitos. O que a gente estava fazendo e que a gente não estava aproveitando. E aí, se essa informação não for suficiente para convencer de que a gente precisava de uma estratégia digital, a gente vem com mais números. Então, um bilhão de lares no mundo têm acesso à internet. E esse foi o dado do ano passado. Então, um bilhão de pessoas têm acesso à internet. E o consumidor, gente, o consumidor, ele é o mesmo. Não existe o consumidor do e-commerce, o consumidor online. O consumidor, ele tem fases diferentes. Mas o consumidor é aquele que ele vai num supermercado, aí ele pega o celular, ele tira uma foto do produto, aí ele já olha no Google, aí ele vê o preço do produto no e-commerce, aí ele consegue ler uma avaliação. Então, o nosso consumidor é o mesmo e ele passa por diversas mídias diferentes. Então, não tinha por que a gente não aproveitar essa mídia e complementar o que a gente estava fazendo e complementar os canais também. E se esse dado não for suficiente, tem mais um dado para usar para convencer. Esse dado também não é tão atualizado, mas só para vocês terem uma ideia do tamanho. São 6,8 bilhões de pessoas no planeta. 4 bilhões usam um celular, têm um celular. E 3,5 bilhões têm uma escova de dente. Então, eu tenho certeza que muita gente aqui esqueceu de trazer escova de dente para o evento. Agora, celular, não. Ninguém saiu de casa sem celular. E essa é a nossa estratégia número um. Que foi, vamos olhar a nossa volta, vamos sair um pouco do escritório, ver o que as pessoas estão fazendo. Então, as pessoas estão conectadas. Se as pessoas estão conectadas, a MondeLiz não pode ficar parada, não posso ficar para trás. Então, eu preciso estar onde o consumidor está. Então, eu preciso fazer uma transformação porque o meu consumidor já fez essa transformação. E aí, um pouquinho da nossa segunda estratégia. Pedro, conta como é que é o Digital Accelerator, que é essa iniciativa que a gente tem na MondeLiz, na América Latina, certo? O Digital Accelerator é um projeto que a gente tem para a América Latina. Eu brinco que ele é quase meu filho, porque eu comecei com ele 15 dias depois de eu entrar na MondeLiz. E o Digital Accelerator, ele foi criado mesmo para ser um espaço onde os times de marca iam poder conhecer, entender e desenvolver projetos sem a necessidade de precisa ter resultado, precisa ter resultado, precisa ter resultado. porque o resultado mata essa necessidade de resultado mata a inovação. Então, a gente criou esse evento chamado Digital Accelerator, no qual a gente cura, junto com alguns parceiros, diversos parceiros que estão inovando no digital. Então, quem está fazendo alguma coisa diferente, quem está criando alguma coisa, quem está criando algo que pode ser interessante, mas que hoje os nossos times têm medo, porque, ah, eu vou testar e pode dar errado, e aí, se der errado, eu vou ter uma cobrança, porque eu gastei o budget digital. Então, a gente criou esse evento e o evento consiste em pela manhã, os parceiros se apresentam, então, eles vão, normalmente são 10 a 15, eles se apresentam, eles contam quem eles são, eles contam o que eles fazem, e só disso já é legal, porque você, além dos parceiros, tem todos os nossos times de marca lá. Então, os times de marca conhecem, entendem, ficam interessados, e aí, à tarde, tem a minha parte favorita, particularmente, que é o speed dating, que é, literalmente, os parceiros ficam sentados como num speed dating, e as marcas vão andando e conhecendo eles, e falando, oi, tudo bem, eu sou Lacta, ou eu sou Trident, ou eu sou Five Star, e é isso que eu faço. O que você faz? Como a gente pode pensar junto? Desse pequeno, desse primeiro evento, a gente sai com duplas. Então, determinadas marcas escolhem determinados parceiros para serem duplas, e eles têm um mês para desenvolver um projeto. E é super importante deixar claro aqui que o projeto não tem necessidade de dar certo. Vários projetos do Digital Accelerator não deram certo, porque não tinha capabilities, ou porque o projeto simplesmente não sustentava em pé, mas vários outros deram certo. E, hoje, dois anos depois, a gente tem histórico de algumas marcas que realmente mudaram no dia a dia delas, porque, através do Digital Accelerator, vários times de marca vieram para mim e dizem assim, Pedro, se não tivesse o Digital Accelerator, eu não teria nem conhecido aquele parceiro, porque no meu dia a dia eu preciso entregar, então eu preciso botar as coisas rápido no ar e eu não necessariamente consigo ter o tempo de sentar e inovar e pensar diferente mesmo. E, bom, a Clara mostrou no início, mas é com toda a felicidade do mundo que eu tenho, que eu digo, que dois anos depois do Digital Accelerator e fazendo toda a transformação digital, a gente chegou a 35% de digital. Para quem veio de set, é um crescimento absurdo, é muita, muita coisa. E o mais legal para mim não é só o percentual de digital, é realmente a transformação que a gente viu nos times. Os times hoje vêm para a gente, os times hoje vêm atrás da gente falando, eu quero fazer uma coisa diferente, deixa eu testar, deixa eu tentar. E isso a gente acha que é muito por causa da cultura de inovação que a gente ajudou a criar dentro da MondeLiz e que, às vezes, é super difícil. Então, conseguir ter criado isso em uma empresa tão grande para mim é um super sucesso. Obrigada, Pedro. E aí, essa é a nossa segunda estratégia que é aprender fazendo. Eu destaco desse projeto realmente essa questão da mudança nos times. Eles tiveram a possibilidade de, uma vez, dar uma tentada. Dar uma tentada e ver e alguns projetos deram super certo. E isso encorajou eles a ter mais projetos. E como o Pedro falou, que as marcas procuram querendo investir em digital, as marcas procuram muito querendo investir em e-commerce também. Porque elas falaram assim, não, a gente precisa, a gente fez o projeto do acelerador digital, a gente fez projetos super legais, a gente aprendeu muito com esses parceiros e agora a gente quer continuar fazendo coisas diferentes para a marca. A nossa terceira estratégia, eu destaquei uma frase da Irene, que é a CEO global da MondeLiz, que ela fala o seguinte, que a previsão entre 3% e 10% da receita de snack estará online nos próximos dois anos. E com isso, ela botou uma meta bem agressiva para o e-commerce, que é a gente vender um bilhão de dólares até 2020. Isso foi fundamental, ter um alinhamento do alto escalão da MondeLiz, dizendo que temos que vender um bilhão. Então, agora, não é mais uma coisa legal ter e-commerce, não é uma iniciativa diferente. A gente tem uma meta, a gente tem um bilhão de dólares para vender e tem um prazo. É até 2020 que eu preciso vender um bilhão de dólares. E, a partir daí, assim, e eu uso muito a Irene nas reuniões, porque isso anda muito fácil, para a gente conseguir a abertura para desenvolver os nossos projetos, a gente fala, olha, eu tenho uma meta global de um bilhão de dólares até 2020. e essa é a nossa estratégia número 3, que é ter uma visão agressiva das lideranças. Gente, isso é muito importante para a indústria enxergar. Então, primeiro, você enxergou o mercado, você sabe que você tem uma oportunidade de 3% a 10%, 3% a 10% do seu mercado vai estar online. E o que você vai fazer? Normalmente, a indústria demora muito para tomar alguma atitude, e aí já passou. Então, eu tenho essa informação, é 3% a 10% do meu mercado vai estar online. O que eu vou fazer com essa informação? Não vou dormir com ela, não vou deixar ela debaixo do tapete, não, eu vou fazer alguma coisa. Então, o alto escalão falou assim, eu vou fazer alguma coisa, se é de 3% a 10%, então a Mondelez vai estar lá, ela vai desenvolver esse mercado, e é um bilhão até 2020. A nossa quarta estratégia, eu não jogo muito videogame, mas se tem um jogo que eu amo, é Mario. Eu só jogo Mario e Sonic, jogava, né? Mas eu me lembro muito quando eu jogava Mario, que eu tinha os mundos que eu tinha que conquistar, e que eu tinha que a visão inteira do mundo que eu tinha que conquistar, mas eu sabia que eu tinha várias fases antes para cumprir. E quando você tem uma meta de um bilhão até 2020, você fala, ok, eu tenho um bilhão até 2020, estou perdido, não sei o que eu faço. Fica um pouco distante. Então, é importante você ter essa visão do todo. Então, eu sei onde chegar, a Mondeley sabe onde ela quer chegar até 2020. Então, a gente tem um roadmap muito claro do que a gente vai fazer até 2020. Mas eu tenho vários milestones no caminho para cumprir. E esses milestones é o que a gente corre atrás e a gente comemora cada conquista. Então, o primeiro milestone é vender tanto, o segundo milestone é ter uma loja diretamente para o consumidor. Então, façam pequenos pontos na sua estratégia principal para você poder acompanhando e para você ver que você está indo atrás do que você realmente quer. Então, a gente tem um roadmap muito claro. E esse roadmap, ele está bem estabelecido e divulgado para muitas pessoas da empresa. Então, todo mundo sabe onde você quer chegar com o e-commerce também. A outra estratégia que a gente tem é trabalhar em startup mode. E isso é muito difícil para a indústria. Muito difícil. Eu tirei essa foto lá no Google Campus porque, de fato, eu, algumas vezes, eu saio do escritório e vou trabalhar no Google Campus justamente para eu conseguir capturar ainda aquele ambiente de startup. startup mode é vamos fazer, vamos testar, vamos entregar o produto, o mínimo produto, o produto bom, mas não precisa ser ainda escalado globalmente, etc. Então, a gente tem isso dentro do sangue da Mondelez, principalmente na nossa área de digital, de e-commerce, que é vamos desenvolver um produto viável, vamos ver se dá certo, vamos testar as estratégias. E aí, sim, a gente vai aprendendo e vai escalando. Então, assim, um convite para quem está pensando em desenvolver sua estratégia. Pense em projetos mais curtos para entregar. A gente não pode ter um projeto que vai ficar pronto daqui a três anos. Não dá, não dá, daqui a três anos passou. a gente passou dois anos desenvolvendo um site com layout novo, responsivo, que faz de tudo, que anda. Quando você lança, já é antigo, já passou, já não é mais isso. Então, lança, lança. Ele está funcionando, sim, está com qualidade, está ok, lança. E vamos fazendo, mudando as estratégias. Depois eu vou contar um pouquinho do case de Páscoa. O case de Páscoa foi muito assim. A gente teve muito pouco tempo para lançar uma loja de Páscoa diretamente para o consumidor. E a gente aprendeu muito ao longo do projeto. A gente tinha pouco tempo, então foi um período insano que a gente ficava vendo os indicadores, ficava vendo os dados e ficava adaptando a plataforma, adaptando a comunicação, etc., ao longo do projeto. Um outro projeto que eu queria contar para vocês é sobre o Igarad. O Igarad é um projeto que nasceu na América Latina e agora ele está sendo exportado para o mundo todo dentro da Monde Lys. O que é o Igarad? A gente entende que a gente tem uma posição importante de desenvolver mercado. Então, a gente, a área de e-commerce, por exemplo, o trabalho é não só com o e-commerce da Monde Lys, mas, principalmente, desenvolvendo todos os nossos parceiros varejistas online. Então, em todos os supermercados online, a gente precisa desenvolver esse mercado de snacks. E o Igarad é o seguinte, a gente chamou um parceiro, um supermercado online e chamou várias pessoas de diversas áreas da empresa, e Google, e Facebook, e outras empresas de tecnologia, outras agências. E aí, esse supermercado online contou para a gente qual era o desafio dele. Ah, eu estou com um desafio X, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, a gente começou a pensar em projetos para desenvolver o mercado. Então, não é um projeto necessariamente da Monde Lys. Então, a gente não fala nesse Igarad, a gente não fala como eu faço para vender mais lacta no seu supermercado. Como que eu faço para que o seu supermercado venda mais? Então, isso é bem diferente. Então, a gente passa dois dias pensando no problema daquele varejista. E, a partir daí, surgem várias ideias. O varejista escolhe duas ou três ideias que a gente implementa. A gente fez o Igarad esse ano, saíram ideias superinteressantes e as ideias surgem das áreas mais improváveis. Então, pessoas de áreas que não têm nada a ver com tecnologia, mas que ela entendeu o problema do varejista e ela procurou uma forma de resolver. E, com isso, a gente traz para perto um monte de área da empresa. Depois do Igarad, a pessoa que trabalha com embalagem, foi numa reunião de embalagem, viu que tinha aquela inovação que podia ser legal para o e-commerce e ele vai e traz essa ideia para o e-commerce. Porque a gente trouxe ele juntos, a gente fez ele participar da estratégia. E aí a gente mostrou para ele que falar de digital e de e-commerce não é falar de nenhuma historinha de ficção científica, não é nada muito distante, é uma coisa muito real, é uma coisa que a gente pode fazer agora, que a gente pode mudar agora. Então, essa é a sexta estratégia, a gente trabalha de forma criativa e colaborativa. Não tem nada pronto, nada pronto, é um mercado que a gente está desenvolvendo. Então, vamos trabalhar juntos para trazer essas ideias. E aí, ok, depois de a gente aprender, fazer tudo isso, na prática, o que é a consolidação de todos esses conhecimentos? E aí, eu vou contar um pouquinho para vocês do nosso case de Páscoa. Esse ano, pela primeira vez na América Latina, a Mondelez teve uma loja vendendo diretamente para o consumidor. Foi um projeto super inovador dentro da empresa, só foi possível porque a gente construiu uma base de digital e de e-commerce. A Páscoa é um período muito importante para a Lacta, então, mexer na Páscoa sempre gera uma tensão na empresa, mas a gente mostrou que era possível a gente fazer alguma coisa diferente. E eu lembro que nas primeiras reuniões com o time de Páscoa, a gente falou assim, olha, a gente acredita que vai dar certo, a gente acredita que vamos vender tanto, mas a gente não tem certeza de nada, então, vocês precisam apostar na gente. E uma coisa importante que a gente fez, a gente listou todos os QPIs de learnings que a gente queria ter. Então, a gente falou assim, bom, na pior das hipóteses, a gente vai aprender para caramba com essa loja. Então, vamos acompanhar todos esses números aqui do que eu vou aprender com a loja. Então, muito mais do que a gente olhar quanto a gente ia vender, a gente estava muito preocupado em conseguir ter todos aqueles QPIs de ensinamentos para a gente fazer outros projetos daqui para frente. eu trouxe alguns depoimentos de algumas pessoas que participaram dessa loja, porque a gente falou tanto de trazer as pessoas para perto e eu acho que esse projeto de Páscoa a gente trouxe pessoas diferentes para perto. Pode soltar o primeiro vídeo, por favor? Bom, isso é um cargo de marketing de Páscoa de toda a parte dos sazonais e, bom, quando a gente começou a fazer a Páscoa, esse planejamento da Páscoa desse ano, a gente ouviu a história do e-commerce com um teste, uma coisa que a gente estava com receio de que pudesse de alguma forma tirar um pouco da atenção do programa do mês da Páscoa que me dá bastante contato. A história era meio como eu vou dar isso e eu vou dar. Mas, passou o tempo a gente começou a ver o desenvolvimento do trabalho, os resultados aparecendo e, olha, até que é uma Páscoa a gente sentimento muito bom para a gente, para o quanto tinha que vir isso acontecer, porque a gente hoje eu conhece uma super poderá. Então, agora já está dentro do nosso planejamento incorporado ao caminho do museu. A gente vai, de alguma forma, trabalhar bem com o negócio, crescer com isso. Então, ainda está aí e a gente já tem muito interessante com a Páscoa. e foi super interessante que depois da Páscoa eu falei assim, e aí, Ricardo, vamos embora, vamos investir mais nesse canal? Ele falou assim, é, eu tinha muito medo, agora não tenho mais. Eu falei assim, eu ainda continuo com medo, a gente ainda continua aprendendo. E aí, eu tenho também mais um depoimento da nossa agência. Pode soltar o segundo vídeo, por favor? Eu sou o Júlio Zalardo da Inex. Eu vou falar com vocês rapidamente sobre o projeto da loja Lacta e foi muito interessante. Eu fui dispensado a fazer gerar o tráfego calórico durante o período de Páscoa. Foi muito desafiador porque a gente precisava uma dinâmica muito rápida para poder trocar os anúncios, testar as contasções e gerar o tráfego usados de maneira muito rápida por conta do período que o site calórico foi apenas 45, 50 dias e para o ponto que é tradicional, a gente tem sempre o ano inteiro para poder utilizar as campanhas e desde até o período fazer isso de uma maneira praticamente de feito real. Então, acho que um dos grandes fatores é para o sucesso do projeto a gente ter essa dinâmica para conseguir trocar as coisas em nossos anúncios, em nossos pedidos, em nossas comunicações e começar a encarnação de diferentes para poder fazer o resultado. Obrigado, para o mundo. E assim, com o Mídia, a gente teve uma experiência super interessante. A gente estava muito acostumada a fazer mídia online para as nossas marcas, mas nunca uma mídia voltada para a nossa própria loja. Então, eu acho que ter a nossa própria loja possibilitou que a gente tivesse muitas informações que hoje a gente já está usando nos nossos varejistas. Porque, quando você é indústria, você vende o produto para o varejo e você praticamente dá tchau para ele. você não sabe mais qual vai ser o destino dele, como que ele vai se comportar dali para frente. Com essa loja, a gente viu na prática o que funciona com mídia. Será que eu ponho o produto com embalagem ou o produto sem embalagem? Será que eu coloco o preço do produto ou eu tiro o preço do produto? Será que... Qual é o ticket médio desse cara que está comprando aqui? Será que ele gosta de comprar um ovo de Páscoa ou ele já faz a compra para a família porque ele está no e-commerce, então, é mais prático, então, ele vai comprar logo um combo? Então, a gente teve que ter muito dinamismo para ir mudando a nossa estratégia com a loja no ar. Então, a gente aprendeu fazendo. A loja estava no ar, a gente estava criando combo de produto, a gente estava lidando com o produto esgotado e vendo o que a gente ia fazer. e é um projeto que a gente quer continuar investindo, principalmente por todo o conhecimento que ele trouxe do consumidor e por todo o ensinamento que a gente está usando hoje para desenvolver o mercado de groceries em geral online. Aqui eu dei um outro exemplo do que a gente faz também. Esse aqui é o site da promoção de Oreo, que foi uma promoção muito grande, foi a principal promoção da marca no ano e que teve muita divulgação inclusive em meios offline, em TV, bastante. E a gente colocou um compra aqui o seu Oreo e um link para o e-commerce do pão de açúcar. Lembra dos pequenos milestones que eu falei? Esse era um dos pequenos milestones. A gente precisa conseguir convencer a marca a colocar o e-commerce em todos os meios que ele atuar. Então, mesmo com uma promoção enorme que é o desafio Oreo, que essa página teve muito tráfego, eu falei assim, eu tenho uma oportunidade de inserir ali o e-commerce. E assim, o percentual de crescimento da categoria quando você faz isso dentro do e-commerce é enorme. Então, a marca fala por que não? Por que eu não vou colocar ali um compra aqui? Então, eu acho que essa foi uma conquista muito legal que a gente teve também. E, por último, gente, eu gosto muito dessa imagem e eu acho que a gente tem que ser cada vez mais destemido no nosso dia a dia para a gente conseguir fazer as mudanças. O caminho não é fácil. A gente sabe que tem um monte de barreira, tem várias áreas diferentes para você ultrapassar, mas a gente precisa ter coragem para tentar, para inovar e para ser diferente porque eu acho que aí sim a gente vai construir uma estratégia sólida, valores super sólidos e aí sim a gente vai crescer. Obrigada, gente. Obrigada, gente.